Eu tenho uma explicação pra dar a vocês, peraí um momento só, por favor É o seguinte, esses dois anos de ausência, eu dei um tempo pra mim pra reciclagem E foi muito benéfica, e sempre uma chamadinha pra fora do país Pra passar uma semana, expulso, quer dizer, expulso não, convidado Eu sei que eles estão aí, estão todos aí Sapato marrom, terno marrom, gravata marrom, camisa marrom E alguns disfarçados em hippie Mas eu quero dizer que eu tô sabendo que estão aí 20 anos, ninguém me engana mais não Amanhece, 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 amanhece o dia Um leve toque de poesia Com certeza que a luz que se derrama Nos traga um pouco Um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a pintura do meu coração Oração que bate Quatro por quatro Sem lógica Sem lógica aí Sem nenhuma razão Bom dia, sol Bom dia Dia Olha a fonte, olha os monte, horizonte, olha a luz que chove A alegria A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo Rindo, louco, 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 louco de euforia Bom dia, sol Bom dia, dia Eu e o coração Companheiros de absurdos No noturno, no soturno No entanto, entretanto Ai, portanto Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Amanhece, 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 amanhece o dia Leve toque de poesia Com a certeza que a luz que se derrama Nos traga um pouco Um pouco Um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração 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 que bate Quatro por quatro Sem lógica Sem lógica e Sem nenhuma razão Bom dia, sol Bom dia, dia Bom dia, sol 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 Bom dia, sol